A humildade vai te pôr no primeiro lugar do pódio Por você muitos vão sentir amor e uma minoria ódio Mas bota fé neguim, a vida é assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo E quando for assim, faz um favor pra mim, cabeceguida vagabundo dos bons Quando surpre um degrau da fama, leve pra cama a consciência limpa Dias de glória, outros de drama, é hora de brindar com a família Quando subir um degrau da fama, leva pra cama a consciência limpa Dias de glória, um de drama, é hora de brindar com a família A humildade vai te pôr no primeiro lugar do pódio Por você muitos vão sentir amor e uma minoria ódio Mas bota fé neguim, a vida é assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo E quando for assim, faz um favor pra mim, cabeceguida vagabundo dos bons Quando subir um degrau da fama, leva pra cama a consciência limpa Dias de glória, outros de drama, é hora de brindar com a família Quando subir um degrau da fama, leva pra cama a consciência limpa Dias de glória, outros de drama, é hora de brindar com a família A humildade vai te pôr no primeiro lugar do pódio Por vocês muitos vão sentir amor e uma minoria ódio Mas bota fé neguim, a vida é assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo E quando for assim, faz um favor pra mim, cabeceguida vagabundo dos bons Quando subir um degrau da fama, leva pra cama a consciência limpa Dias de glória, outros de drama, é hora de brindar com a família Quando subir um degrau da fama, leva pra cama a consciência limpa Dias de glória, outros de drama, é hora de brindar com a família